O Divórcio O Divórcio chegou no Brasil E de cara já foi aprovado Mas isto só é bom demais É pra quem já é desquitado O Divórcio chegou no Brasil E de cara já foi aprovado Mas isto só é bom demais É pra quem já é desquitado Conheço muitos casais Que se amam até morrer Eles têm o amor profundo O Divórcio não vai resolver Só quem não teve sorte no amor Foi preciso desquitar O Divórcio chegou a tempo Para eles libertar O Divórcio chegou no Brasil E de cara já foi aprovado Mas isto só é bom demais É pra quem já é desquitado O Divórcio chegou no Brasil E de cara já foi aprovado Mas isto só é bom demais É pra quem já é desquitado É preciso muita atenção E rezar a todos os momentos E pedir a Deus que ajude É no próximo casamento Não abuse da humanidade Não complique a situação O Divórcio chegou no Brasil Mas não foi para a exploração O Divórcio chegou no Brasil E de cara já foi aprovado Mas isto só é bom demais É pra quem já é desquitado O Divórcio chegou no Brasil E de cara já foi aprovado Mas isto só é bom demais É pra quem já é desquitado O Divórcio chegou no Brasil E de cara já foi aprovado Mas isto só é bom demais É pra quem já é desquitado O Divórcio chegou no Brasil E de cara já foi aprovado